Na questão da Fátima Bernardes, eu fiquei muito com medo da Fátima não compreender e querer me processar e tal. É uma Fátima Bernardes ficcional. Fátima Bernardes fugiu de casa. Fátima Bernardes mandou um beijo. Fátima Bernardes foi baleada. Fátima Bernardes chupando o dedo. Glória a Maria! Glória! E a Glória Maria era uma coisa espetacular. Porque ao mesmo tempo que é uma coisa religiosa, ao mesmo tempo ele fazendo referência à nossa grande Glória Maria. Pô, e é o nome Glória e Maria, né? Tem duas... Tem duas coisas, né? Duas nomes sacos. Que loucura, velho. Skylab 4 é um dos discos mais apaixonados pelos meus fãs. É mesmo? E teve outra também que é Câncer no Cu. Essa que quase me causou demissão. Essa ele quase me mandou embora. É, é, é. Na fã. Primeira vez que você foi. Você falou. Você mandou do ar do nada. Que isso? Na rádio. Esse cara que você trouxe aqui. O Emílio Apó. Jujô não, Jujô. Eu falo assim. Mário Covas, Câncer no Cu. Ana Maria Braga, Câncer no Cu. Música muito boa, cara. Perfeito. Ritmo bom, cara. Quase perdeu emprego por causa dessa música. Eu não sabia disso não, Caioca. Eu vi você, eu me apaixonei. Foi um amor à primeira vista. E eu fazia pauta. Ele falou pro Emílio, vamos trazer. Pô, vamos trazer, pô. O Rogério aqui, eu vi o cara no Jô. O cara é muito legal. A gente tem tudo a ver com a gente. Fala zoeira e tal. Só que naquela época, no broadcasting... Era brabo, pô. Você não cantou essa porra do Jô. Você não cantou. E lá, você sentiu a vontade. Você mandou. Aí, o Emílio não conhecia você. O Emílio mudou. Ele assustou. Por isso que você falou que ele ficou meio assim. Por isso que o Emílio ficou assim. Ele ficou assustado. Que isso, caralho. Na rádio aberta, você manda que a pessoa tem câncer no cu. Ele tomou um susto. Por isso que o Carlinhos falou, Carioca, você tá louco trazer esse cara? Que porra é essa? Porque a gente não falava nem porra no ar. Não podia falar nada, é. Ele não falava porra. Aqui é liberado. Ou você faz prara, não? Não, aqui é freestyle. Ah, legal.